Fala galera, tudo aqui pessoal e hoje, bom, primeiro de hoje estou aqui já na 1.67 Não consegui fazer o vídeo para vocês no geral, peço perdão por isso porque eu estava trabalhando E ainda teve o lance de ficar sem luz e tudo mais Mas enfim galera, o negócio aqui é o seguinte Vamos com calma né, respira Ufa, vamos lá, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês o Abrams Live, total Vamos jogar a primeira partida, já com o vídeo, quer dizer, já jogando Eu não estou com os gráficos no máximo da Dragor, tá, eu vou representá-los para vocês Agora porque acho que gravar, não dá problema jogar opções, a gente vem aqui, opções, gráficos Colocar tudo, fucking full movie, requer aqui, precisa restartar Então a gente vai restartar e já voltamos Pronto, estamos de volta, olha aí, agora sim com todo no talo, bonito e charmoso Galera, o negócio é o seguinte, tá Estou aqui, recebi 50 mil Golden Eagles e já pesquisei de caro o Abrams Porque para mim, ele foi, para mim, meu gosto pessoal, foi o tanque mais gostoso de se jogar Foram 8 mil e pouco de pesquisa, né, de 8 mil a 8.100 e pouco de pesquisa Direto, diretão ele A Gigi não está dando os novos veículos no primeiro dia de lançamento, não sei porquê mais Mas foi o que foi dito e recebi nesse caso 50 mil Golden Eagles Então vou estar upando com vocês aqui, todo veículo, vocês vão ver, fazer a conta Quantos Golden Eagles precisa, quer dizer, das coisas úteis, né Ó, tracks é importante porque toda a geração, mobilidade do tanque faz parte, é necessário, é importante Essa, que essa hash aqui não vale a pena, sinceramente, foda-se Essa hash A gente vem aqui para cima do Grenade, perdão, inclusive, vai, volta aqui, obrigado Isso Ó, isso aqui também vai gastando, o Golden Eagle vai embora, né, beleza Tá ali, tá aqui Agora vem, ah não, tem aqui o mecanismo de elevação Pega isso aqui também, porque vai uma espézinha lá no tanquezinho, ok 24 mil lá para o M103 A gente vem, obviamente, no principal projétil dele, o Rangefinder automático, né, sensacional E tudo vai embora, né De 41 mil caiu para, quer dizer, dava para cair mais um pouco, né, convenhamos Mas caiu para 35, gastamos 6 mil negros upando um veículo top tier do jogo É caro pra caralho, né Por isso eu sou produtor de conteúdo Hoje em dia, senão eu tava fodido Mas enfim, tá aí o nosso Abrams mega ultra upado já Inclusive, deixa eu ver uma coisa aqui Aí vai ligar, aí vai gastar mais um cadinho, né Deixa eu ver, esse deserto Esse deserto aqui, sem dúvida, obrigado Essa camuflagem é must have, tem que ter Floresta Não sou muito fã Nossa, muito menos esse Também não sou muito fã desse não É, vou ficar só com aquele deserto mesmo Não vou botar inscrição, nem nada Vou deixar aqui bonitinho Caraca, você vê que tá deserto Mas o abcinta bem danificado, né Vamos ver aqui, customização Ó, é, dá um zoom out E Camuflagem condition Ah, you need a premium account Porra, é sério, é o mesmo? Isso é ok Me dá um dia aí, foda-se Só pra mexer nisso Caralho, o gajinho tá Tá aí, ó Então, confuga Tá, mexe muito pouco Realmente os detalhes são os arranhões, né Não tem problema não Bom, tá aí, nosso Abrams, pessoal E tá tudo pardo Tudo lindo, tudo bonito Pessoal, lembrando aqui Que Vou fazer um vídeo Depois daqui desse Terminando esse vídeo Vou fazer o vídeo da Introdução da 1.77 É, falando dos veículos Que eu não falei durante o dev Inclusive, acho que eu deveria fazer aquilo mais como oficial Mas tudo bem Então é isso, galera Vou tá aqui brincando com o meu Abrams Pra você, com vocês agora Lembrando, ó Lembrando Descrição A gente já sabe, né O que tem Tem Patreon e apoia-se Que é muito importante Você sempre tá ajudando O demão aqui A manter esse conteúdo Esse sempre trabalho aqui Que tô me esforçando pra caramba Que além de tudo Tem as lives também É, se você contribui na live E aparece no Discord Você tem acesso às salas também Inclusive, quais eu estou sempre lá Quando eu estou fazendo live E é isso, eu acho, né Sim, tem o Instagram também Segue lá no Instagram E é isso aí, galera Então, vamos linkar de Abrams E depois o vídeo completo da 1.77 Bora lá, guys Estamos de volta na partida E olha Vamos com 35 munições Retira todas as outras munições E só vai Temos alguém já com Challenger aqui O pessoal tá como Se não for com o produtor de conteúdo Do meu amigo Tá com dinheiro, hein Tá gastou uma grana velho Fudida Vai por mim Gastou no mínimo Pagou um jogo de Playstation 4 Pra ter esse tanque aí 150, 200 reais Isso no fucking mínimo A camuflagem de deserto Sendo extremamente útil Nesse momento Desgraçado Atirou Aonde? Ali? Sentar A galera Atirando Ali Passando Tiro Pegando Aonde Sabe lá Deus O que? A galera Passando Nossa Muita gente Passando Mesmo Ali O que? Repare o som do canhão Só digo isso Os sons na verdade Os dois T664 já foram Arregaçados Ai, velho Tu vai fazer o que? Tu vai botar a cara Vai ficar prendendo a passagem O que que acontece O que que acontece C é dos caras Então a gente vem pra cá Arruma um cover Fica negativa Doze horas Doze horas Aqui, ó Calma, jovem Eu estou Vendo Tinha acabado de chegar Um T64 Não vi qual modelo Dá pra olhar Agora também Tá tenso Tem Não sem scouts E agora O cara Marcou a tensão Ali Vamos Vamos partir Sem olhar pra trás Vamos sem olhar Pra trás Vamos sem olhar Pra trás É óbvio Pegou fogo Só no motor Pronto Cobrindo a retaguarda Lateral Beleza E matamos o cara Nem vi Nem vi que eu mandei Pro cacete Foi um T64 Tem um tanque aqui na frente Cara que você olha Não tem ninguém Né, cara Quando você olha Assim não tem nada Tá ninguém Tá bom Tá beleza Tá de boa Atenção No map Uma Vai Atentos Apenas para o mapa. A maioria das zonas estratégicas estão capturados. Sim, um golpe! Pegou fogo e o cara vai pegar minha aqui agora. Caralho, vou ter que pegar a munição ali atrás. É! Munição hit fazendo falta. Tem na torre agora, vai! Pronto! Viagem 120. Nossa Senhora! Meu santo deus visgo! Vamos olhar para frente agora. Cara, que gráfico lindo, hein guys? Ainda bem que eu estou fazendo o vídeo dele com isso tudo bonito aqui. Pode ter uma qualidade melhor para vocês. Vejam que qualidade de clipe de live. Mas que lindo, viu? Que lindo! Que partida boa, né? Partida boa! Tem cinco caras vivos ainda. Tem que ter cuidado, porque... Jatos estão aí, ó. Ainda não tem 20mm, não. É 1.30. 1.50. 1.50. What the? Pepto. 1.50. าร ... ... ... Então Quanto aqui? Quatro quilos né? Eu to só com o radiador fudido né? Aparentemente o radiador esta danificado Vamos ver se ele pede reparo Não, não pede reparo É guys, eu acho que partir daqui é GG viu? Tem três vivos ainda, quatro kills Eu não derrubei nada aqui não Ah não, derrubei o arbusto aqui de direita É isso aí, quatro kills bem legais assim Vocês viram que tanque sem blindagem tem mais sobrevivência do que tanque com blindagem né? Aparentemente Tudo bem que eu aceitei toda lateral que iria pegar tripulante no Objeto 320 Foi erro mais meu do que do jogo em si Obviamente nem teve erro do jogo, só eu mesmo Atirando repetidamente no mesmo lugar Ao invés de focar em lugares que tinha tripulante e ou munição Não temos nada Zero E aqui E esse tanque tem um som velho Um motorzinho Só uma turbina Que turbina gente? Alô EC Hashtag StruPC Hashtag pega no meu Abrams EC É isso aí Tão que caralho Tão capturando a A Tá aí uma parada inesperada Vamos sair da zona E vamos lá E vamos lá Queria ver esse jato, eu não consegui ver Opa Eu vou falar Eu vou falar que erraram um tiro Mas eu vou falar que a artilharia caiu no lugar certo aí T-62 pegou M-60 na A Acensa que subiu o ch haut Meio direito Meio direito Na cidade Gosturing Tá aí E assim Se eu quisesse ser Steffa eu não conseguiria Ah, meu caralho de asa Azar, 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 azar Por que que eu fui consentear o pote, velho Era só segurar um pouquinho Só olhar aquela rua Aí eu não tenho nenhum avião pra jogar nada no cara Nem foguete Então eu vou ficar com esse vídeo por aqui Essa cagada no final Não caga na entrada, tem que cagar no fim É isso aí Fazer merda no começo, faz merda no final É isso aí, galera, muito obrigado, esqueça de curtir, favoritar Clique no sininho pra receber notificações do vídeo também E participe das lives Tamo sempre aí, firme e forte Valeu, galera, um grande abraço, valeu, falou e eu fui!